Ao chegar ao seu apartamento, Rodrigo retira sua roupa lentamente, perdido em seus pensamentos ao lembrar-se de seu encontro com Luciana. Distraído, Rodrigo se assusta ao perceber que Clara está em seu quarto, ela não se detém. Se aproxima de Rodrigo preparada para enlouquecê-lo de desejo, ela deixa cair seu casaco, que era a única peça que trazia em seu corpo. Rodrigo suspira embriagado de desejo, ao ver Clara despida em sua frente, Clara acaba conseguindo envolver Rodrigo facilmente, e o leva para a cama. Ao acordar, Rodrigo se dá conta que passou a noite com Clara, e é surpreendido com um belo café da manhã, Clara aproveitando do seu momento de triunfo, diz para Rodrigo que o casamento irá acontecer, o que deixa Rodrigo sem palavras. Matilde encontra Luciana toda feliz, ela revela que irá voltar a estudar com a ajuda de Patrício, e se emociona ao contar, o porquê não conseguiu terminar os estudos depois que seu pai morreu, com os olhos cheios de saudades e orgulho. Luciana conta o quanto ele era importante para ela, e ao dizer o seu nome, Matilde fica nitidamente surpresa, ao confirmar de que Luciana é a filha de Cláudio Linhares. Depois de ouvir o nome do pai de Luciana, Matilde sente uma fraqueza que invade todo o seu corpo, e é necessário ser ajudada por Luciana. Em seu quarto, Matilde tenta lutar com o medo que invade a sua alma, ela se enche de coragem, e pede para que Luciana conte um pouco mais sobre os seus pais. Sem saber das suspeitas de Matilde, Luciana conta detalhe por detalhe, como foi a sua vida, mas, o que deixa Matilde atordoada, é quando Luciana revela que o seu pai, pediu para que ela procurasse uma mulher chamada Rose Torres. Imediatamente Matilde sente um calafrio, que arrepia todo o seu corpo, Luciana se preocupa, ao ver seu semblante cansado e pálido, ao ver que Matilde recobrou suas forças, Luciana desabafa, diz que não sabe o que essa senhora Rose Torres tem a ver com a sua vida. Padre honesto frustrado com o comportamento pecaminoso de Roselena, tenta entender o porquê, é tão difícil para ela confessar o seu erro para Cláudio Linhares, Roselena com um olhar penetrante, frio e sombrio, revela para Padre honesto, o quanto era duro para ela, suportar os olhares de Aurora para o seu marido, era nítido em seu olhar os ciúmes que a consumia, ao lembrar-se da infidelidade de Maximino. Padre honesto é solidário à dor de Roselena, o que a encoraja a pôr para fora toda a sua angústia, o mirando bem nos olhos, despindo sua alma machucada e desfalecida, Roselena confessa em um tom esmagador e angustiante, que era impossível viver perto daquela criança, que não era de Cláudio Linhares, que era o fruto concebido pelo pecado imperdoável, de seu esposo. Depois de deixar Roselena lavar a sua alma, e colocar toda a sua dor para fora, Padre honesto incrédulo com sua revelação, duramente a repreende, por tentar justificar seu erro com outro maior, e ao perguntar se foi a própria Aurora, quem confessou que sua filha não era de Cláudio Linhares, deixa Roselena sem nenhum argumento, além do seu silêncio acusador. Lorenzo aflito e preocupado vai até o trabalho de Luciana, contar-lhe que o monstruoso e impiedoso Aquiles está na cidade, Luciana é invadida por uma onda de temor no mesmo instante, que reflete imediatamente em seu rosto sua inquietação, com voz nitidamente abalada. Luciana promete, mas não muito esperançosa para Lorenzo, de que irá ficar tudo bem. Ao se despedir de Luciana, Lorenzo é atropelado por um entregador de pizza, e por pura casualidade, as senhoritas Jana e Melissa socorrem, Lorenzo fica completamente fascinado pela beleza meiga e genuína de Jana, que reciprocamente é invadida pelo mesmo sentimento, ao olhar profundamente em seus olhos. Luciana fica aflita ao encontrar Lorenzo machucado, mas é logo acalmada por Melissa e Jana, Lorenzo em um impulso inocente e sem maldade, pede a senhorita Jana para usar o telefone de sua casa, com o intuito de avisar no trabalho que irá se atrasar. Roselena abruptamente abre a porta, descontrolada e cheia de fúria, dispara palavras duras e ofensivas contra Lorenzo e Luciana. O seu rosto, que por muitas vezes aparece preocupado e sofrido, desta vez se transformou em um abismo profundo, de ira e ódio desmedida. Roselena não consegue conter o ódio que a invade, quando está perto de Luciana, e dispara contra ela, todo tipo de ofensa, ignorando o semblante amedrontado e triste de Luciana, Roselena, esbravejando em alto tom, lembra que ela não passa de uma mera empregada, que não deve ficar abusando de privilégios concedidos pelos seus filhos, porque qualquer dia desses, a mandará embora sem dó e piedade. Matilde fica incrédula com a forma impiedosa que Roselena trata a Luciana, que paralisada por tamanha humilhação, permanece todo o tempo calada, nitidamente abalada e fragilizada. Contrariando as ordens de sua mãe, Rodrigo leva Patrício até o quarto de Luciana, o jovem Patrício sem conseguir conter a imensa saudade que invade seu peito, quando está longe de Luciana, passa por cima das ordens de Roselena e a desafiando, foi até o encontro de Luciana. Patrício pede desculpas a Luciana em nome de sua mãe, com a expressão calma e segura, Patrício garante a Luciana, que sua mãe sempre foi uma mulher generosa e boa, porém o fato de Rodrigo não querer casar-se na igreja, a deixou preocupada e tensa, por um momento. Surge no canto dos lábios de Luciana um sorriso tímido de satisfação, por saber que Rodrigo não casará na igreja. Mimado por Luciana, Patrício sente-se tão feliz e à vontade, que se enche de coragem, olhando em seus lindos olhos que brilham como duas estrelas, Patrício tenta transformar em palavras, o sentimento que ele carrega em seu peito por Luciana, mas tudo que Patrício consegue falar, é o quanto ela é especial e que sempre poderá contar com ele. Jana e Melissa se juntam a Patrício e Luciana, Jana encontra um coração feito à mão por Luciana, com um rosto corado tomado por um mubor, Luciana explica que um coração só é esculpido em seu povoado quando se está apaixonado. Assim que Rodrigo volta para levar o jovem Patrício, Jana mostra o coração feito por Luciana, imediatamente encantado pelo coração, Rodrigo o pede de presente a Luciana, automaticamente, Patrício deixa transparecer em seu rosto, seu descontentamento com tamanha ousadia de Rodrigo. Jana explica para Rodrigo, o significado do coração para Luciana, por um momento, o sorriso do rosto de Rodrigo se apaga, ao achar que Luciana não lhe entregaria algo, que tem um valor sentimental para ela, porém, todos são surpreendidos por Luciana, que com toda serenidade, e um leve sorriso em seus lábios rosados, concorda em dar de presente o coração para Rodrigo, Patrício fica nitidamente entristecido, enquanto Rodrigo não consegue conter o sorriso que brota em seu rosto. E amanhã eu te encontro por aqui, e até o próximo capítulo!